Ano 1986 No dia 26 de abril, por volta de 1h23 da madrugada, o reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl explode. Liberando materiais radioativos perigosos em uma ampla área e forçando a evacuação de cidades, incluindo o Pripyat e outros assentamentos vizinhos. Um raio de 30 quilômetros de evacuação foi ordenado. Assim, foi criado a zona de exclusão. Este evento é conhecido como o Desastre de Chernobyl. Após o acidente, grupos de trabalhadores chamados de liquidadores são enviados pela União Soviética para limpar a cidade da radiação. Também foram enviados engenheiros para serem responsáveis na construção de um edifício de contenção, em torno dos destroços do reator 4. Esse edifício mais tarde foi apelidado de sarcófago. No mesmo ano, o Instituto de Pesquisa Agropon foi fechado e tem seus campos queimados. Em 1987, o Instituto de Pesquisa Agropon é reaberto e uma pequena base militar foi construída em torno dela. A nova missão do Instituto não foi divulgada, mas teve financiamento praticamente ilimitado. Também foi construída uma fábrica de veículos para a remoção e tratamento do solo infectado pela radiação, em Agropon. A presença de inúmeras antenas de alta potência na área, uma usina nuclear em funcionamento e a falta de pessoas, proporciona um cenário perfeito para pesquisas clandestinas, sobre como corrigir as falhas da mente humana. O projeto Consciência C começa, liderado por cientistas denominado de O Grupo. O grupo foi responsável pela criação do laboratório da Série X, na zona. O projeto da Consciência C tem como principal objetivo em alterar a nosfera. Eles também são, em parte, responsável pela criação e expansão da zona. Eles aparecem como o principal antagonista de Stalker Shadow of Chernobyl. No dia 26 de dezembro de 1991, o grande colapso da União Soviética. Várias repúblicas se separam da URSS, declarando independência. Muitos projetos são descontinuados por falta de recursos e financiamento. No entanto, vários líderes de projetos não estão dispostos a interromper suas pesquisas. E continuam, mesmo assim, o projeto da Nosfera. O governo ucraniano é incapaz de controlar a situação. Em parte, devido ao medo de sanções internacionais. Na trilogia do game, a teoria da Nosfera é ligeiramente alterada. Em vez de um conceito social, ambiental ou abstrato, ela é muito real. Um campo tangível e invisível ao redor da Terra, afetando a mente e o pensamento humano. Após o acidente de 1986, uma série de laboratórios secretos foram criados dentro da zona. A Nosfera era um dos principais projetos de pesquisa. E os cientistas concluíram que ela realmente existia e poderia ser modificada. removendo emoções negativas como a raiva, a crueldade e a ganância. No entanto, nenhum humano poderia afetar ela de maneira perspectiva. Assim, levou a criação da consciência a ser. Bullshit! Você está mentindo! Sidorovitch entra na zona. Ele é conhecido em toda zona, por ser a única conexão confiável com a zona de exclusão e o mundo exterior. Ele consegue isso com a ajuda do exército, dentro de Kordon. Existe uma metáfora comum entre os stalkers de que, se Sidorovitch não puder concluir sua lista de compras, ninguém na zona poderá. Sidorovitch foi uma das primeiras pessoas a entrar na zona. Ele conduz todos os seus negócios em um bunker, em Kordon, perto da Vila dos Novatos. Ele diz que prefere ficar resolvendo suas coisas no bunker, porque ele não é do tipo de luta e não sobreviveria muito tempo lá fora. No dia 6 de março de 1998, alguns engenheiros que trabalhavam para uma empresa local, afirmaram que seis geradores foram construídos nas profundezas do centro da zona. As especulações são muitas quanto ao seu propósito. Alguns sugerindo que elas são para algum teste psíquico bizarro. Estrelok entra na zona. Um dos stalkers mais experientes na zona, Estrelok e seus parceiros são alguns do que chegaram ao centro da zona e viveram para contar a história. Ele começou a acumular experiência desde cedo, como um dos primeiros stalkers. Ele mantinha um círculo muito pequeno e unido de amigos com quem vasculhava a zona, procurando uma maneira de chegar ao centro da zona e descobrir a natureza do monólito. Geralmente, ele viaja com Ghost e Feng. Durante uma de suas incursões, ele encontrou mapas da cidade de Pripyat. Percebendo que isso ajudaria a contornar o Bryce Cooch e alcançar o centro da zona, ele reuniu seus homens e partiu. O primeiro ataque não teve êxito. Estrelok, Ghost e Feng se infiltraram no sarcófago. Eles não conseguiram chegar ao laboratório secreto por causa de uma porta trancada por código. Durante a retirada, a consciência C ficou ciente dos invasores. Com isso, ela desencadeou uma emissão maciça na tentativa de matá-los. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estrelok foi gravemente ferido no processo. Dodô e seus amigos cuidaram dele. 22 de fevereiro de 1999 Chega os relatórios de experimentos ilegais feitos na zona. O governo ucraniano realiza uma investigação oficial. Depois de examinar os relatórios sobre os testes clandestinos feitos na zona, o Serviço de Segurança do Estado tentou controlar a situação, enviando uma comissão especial para a zona. A zona começa a atrair atenção. Rumores sobre fenômenos estranhos em um raio de 10 quilômetros da CNPP são muitas. A cidade de Pripyat é frequentemente mencionada sobre avistamento de fenômenos anormais e criaturas estranhas. Depois que um ônibus cheio de turistas estrangeiros desapareceu, as autoridades fecharam completamente a zona. O Instituto de Pesquisa Agropon começa a trabalhar para o grupo, sob o comando de Petra Strice. Mencionado em documentos no stalker Shadow of Chernobyl, o doutor Petra Danilovitch Strice era um dos cientistas agrícolas. Ele foi recrutado por membros do grupo, em uma data não específica. Enquanto mantinha a fachada de um instituto ativo, ele era responsável para conseguir dinheiro e materiais para as pesquisas clandestinas. O projeto do rifle eletromagnético ultra secreto na fábrica de Júpiter é cancelado. O item 62, conhecido como Rifle Gauss, foi desenvolvido nos laboratórios da série X, produzido na fábrica de Júpiter e testado em uma oficina subterrânea, abaixo das antenas de Xatom. Infelizmente, o projeto para criar essa super-arma foi encerrada, devido à falta de uma fonte de energia compacta e intensa. Um dos participantes do projeto foi Nikolai Lebedev. Anos mais tarde, ele cria uma variável do item 62, o Rifle EM-1. É um protótipo que Lebedev tem desenvolvido por anos. Lebedev é um dos personagens mais importantes de Stalker Clear Sky. Ele também é mencionado em Stalker Kalfprepiat. Ele é um ex-cientista da Consciência C e é fundador e líder da facção Clear Sky. Como jovem especialista, ele trabalhou na usina nuclear de Chernobyl. Mais tarde, ele se dedicou a testar as características do item 62. E também se juntou à equipe de pesquisa, para trabalhar no laboratório X-8. Depois de algum tempo, ele foi transferido para o laboratório X-7, onde o objetivo foi estabelecido. Estudar os problemas da influência da nosfera. Forças não naturais dentro da zona começam a influenciar uma área mais ampla. Mudanças significativas nos padrões climáticas são observados, incluindo ventos e tremores, como se fosse um furacão. Mudanças significativas nos padrões climáticas.